Estamos de volta para continuar falando mais sobre mercado por aqui. Eu quero trazer ela a Daniela Lopes, sócia analista de ações da Nord Research, já está aqui para poder bater um papo com a gente. Daniela, muito obrigada pela tua presença aqui no Top News. Seja sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigada, Debra, pelo convite. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para o Marco aí também estar com a gente. Com certeza, o Marco sempre me traz boas perguntas, né? Então, hoje, estou ansiosa para saber as perguntas dele. E as provas de vestibular é do Marco Saravalli, com certeza. Eu vou ser boazinha, Daniela. Eu quero falar um pouquinho só sobre essa OPEP. A gente teve esse anúncio aí desse corte sendo antecipado, né? Não era previsão para agora. Em contrapartida, a gente teve essa inflação aqui no Brasil, dando essa desacelerada, teve um sinal já de desinflação. E meu grande questionamento é, eu até cheguei a debater em alguns momentos aqui na nossa programação essa semana, será que esse petróleo não pode voltar a colocar uma água no chope aí dessa inflação aqui no Brasil? Porque a gente não dá, não dá para poder a gente desatrelar uma coisa da outra, né? E a gente sabe que transporte ainda é um grupo que pesa bastante na inflação aqui no Brasil, né? É, eu tenho uma opinião, assim, olhando muito os números da paridade internacional, né? Então, a gente olha isso bastante aqui, você tem hoje mais ou menos o preço dos Estados Unidos dólar por galão em quatro, né? Quatro alguma coisinha. E o preço de referência do Brasil, real por litro, usando de Brasília, porque obviamente todos os estados, eles têm alguma variação, está um pouco abaixo disso, né? Está 3, 3.4. E o que isso quer dizer, né? Hoje a gente já não respeita 100% a paridade internacional. E se você pegar qualquer outra referência, né? Tem preços de Santos, tem preços de Minas Gerais, todos eles a gente consegue ver uma curva ali um pouco sempre aberta. É claro que se o petróleo começar a atingir níveis 100 dólares, 120, 130 dólares, vai ficar um pouco difícil não repassar. Mas do jeito que a gente está, não me parece que aquela segunda derivada de inflação possa chegar tão rápida ou tão forte, né? Na verdade, como o mercado espera, tá? Isso porque nos últimos 12 meses, se você pegar esse gráfico que eu comentei da paridade internacional, o preço praticado nos Estados Unidos e o preço praticado aqui usando essa referência de Brasília, nós sempre estivemos abaixo, né? Para não falar que a gente nunca ficou abaixo, em fevereiro a gente teve um período muito pequeno que a gente ficou muito semelhante, assim, né? Os gráficos, eles chegam a se tocar, quer dizer que os preços que estavam aqui eram os mesmos, né? Respeitando a paridade lá fora. Então, e no geral, sempre ficou abaixo. Então, eu acho que foi uma notícia muito positiva para o setor de petróleo, olhando as empresas que vão se beneficiar com o petróleo mais alto, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas sobre o impacto na inflação, tá? Eu acho que a gente ainda vai transitar em níveis abaixo da paridade, então a inflação deve ser um pouco mais contida. Deixa eu trazer ele aqui para fazer as perguntas e vestibular, viu, Dani? Já que você já está preparada aí para esse o Marco Saravalli. Estou preparada. É com você, Marco. Tudo bom, Dani? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Mário. Boa tarde, tudo bem. Tudo ótimo. Dani, eu não sei se é você que cobre, falando de petróleo, que cobre PetroRio aí, mas eu sei que é um call da casa. Você acompanha também de perto? Acompanho, sim. Então, vamos... Mas isso vale para o setor como um todo, mas vamos pegar o caso da PetroRio, particularmente. A PetroRio divulgou reservas, recentemente divulgou novo poço, exploração particularmente. Petróleo saiu ali de 70 para 85. E praticamente a ação... Estou exagerando aqui, lógico, mas a ação praticamente não andou, não se valorizou. Tivemos outras até pelo contrário. O que você acha que está acontecendo no setor aqui? Porque a gente teve até essa discussão de Petrobras, vai vender nos ativos, não vai mais, vai vender, não vai mais, nem o que já estava colocado para venda, enfim, toda essa discussão. Como é que a gente pode traduzir esse desempenho? Porque se a gente olhar para 2022, as ações se valorizaram muito, e principalmente ali depois das eleições, a gente teve uma troca de posição. Mas esse curto prazo parece que, por exemplo, vou ser super radical, mas parece que esse corte da OPEP anunciado praticamente nem impulsionou as ações, mas impulsionou, mas muito pouco. Enfim, como é que vocês estão vendo o setor, a PetroRio de uma particular, que entregou vários fatos relevantes, vão ser comunicados, fazem relevante nos últimos dias, como é que você tem visto esses ativos? E o que está faltando de fundamento para jogar essas ações, para empurrar? Porque tem, se você puder falar também como é que vocês estão pensando, mas acho que o consenso ali de PetroRio é R$60, R$70, assim, tem muito upside aí na mesa, né? Sim. Com certeza. Eu tenho a mesma sensação que você, só para dar um contexto para o pessoal, recentemente eles deram o dado de um dos postos do campo de frade, então a performance já veio acima do esperado, era coisa de 4 mil barris, vieram 11, a gente está falando de uma empresa que no consolidado já está aí com seus 90 mil barris por dia, e no ano passado, e aí por referência, né? A gente fechou esse primeiro trimestre com 61 e ela já é uma empresa de 90, né? Eu tenho a sensação que o mercado está com um pouco de dificuldade, talvez, de entender se esse petróleo se sustenta, entender se o dólar vai ter uma influência tão grande quanto o esperado, e eu já vou falar exatamente sobre isso, e se a empresa realmente vai conseguir lidar com uma taxação que por enquanto é temporária, mas não existe nada mais temporário do governo que não seja permanente, né? Então, esse tipo de medida, a gente sabe que ela acaba caindo, mas ainda assim a gente sempre coloca na conta, e eu fiz esses testes de cenário, né? Hoje a PetroRio, ela negocia mais ou menos 6,5 vezes 20, dando para estar nessa casa, e com o petróleo a 85 dólares, e todos os custos dela, que no geral eles reduzem, mas eu sempre uso um custo mais estável, né? De lifting cost, ali, de 10 dólares, a PetroRio, ela já deveria negociar 3 vezes a 20, 3,7 mais ou menos. Então, assim, já tem um upside ali muito natural, se eu pegar a foto da PetroRio hoje, vendendo o número de, a quantidade de paris de petróleo que ela tem conseguido vender, e para ela negociar esse múltiplo que ela negocia hoje, o dólar teria que cair para 3 reais, né? Então, se você ficar estressando ali dólar e petróleo, existe muita sustentação para a PetroRio continuar crescendo, existem mais postos a ser perfurados, existe o campo de uauro para entrar no estado, então vai existir um salto grande na produção, pelo menos até 2025, sem considerar novas aquisições, sem considerar os futuros cortes, futuras reduções de custos que eles mesmos já projetam e já trabalham com isso. Então, eu tenho a sensação de que o mercado não entende que, apesar das possíveis taxações que venham ao longo do caminho, ela vai conseguir crescer e entregar tamanho resultado. Acho que é muito mais a dificuldade de fazer conta, a dificuldade de entender a sensibilidade nos preços e entender também alguns dados importantes sobre a empresa, né? O último dado divulgado por eles, um petróleo a 40 dólares, ela equilibra a sua operação. O que quer dizer isso? Acima de 40 dólares é uma forte geração de caixa. Então, existe ali alguma coisa no mercado que traz um pouco de receio. Poxa, será que a PetroRio vai continuar sendo tão boa como ela já foi recentemente? Acho que já acabou. Teve ali uma certa transferência até de investimentos para as outras, né? O pessoal da casa que também cobre, Petro Reconcavo e 3R, que também apanhou bastante aí do mercado, principalmente pela Petrobras negociar os ativos e eles estavam com negociações em andamento, mas a PetroRio estava super redonda ali, fazendo o trabalho dela. Então, assim, não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer, tá? Eu lembro que quando ela anunciou a Alba Cora, as ações subiram bem e aí logo depois o mercado começou a ficar estressado, derrubou tudo, já tinha, basicamente o resultado já poderia ter colocado na conta e ela voltou a níveis abaixo do fato relevante de Alba Cora mesmo assim. Então, assim, faz parte, a gente entende que é normal, mas o mercado está deixando tudo isso de fora, né? Se faz esse tipo de conta, vai perceber mesmo que tem bastante upside na mesa. Maravilha. O Dânia, tem uma última pergunta. Por favor. Depois eu devolvo aqui para a Débora. Mas dentro do seu universo de... Débora, acabei de inventar um quadro novo, né? Aqui na BMC. Mas dentro do seu universo de cobertura, a gente começou já a ter algumas prévias operacionais de algumas companhias, daqui a pouquinho a gente começa a nossa temporada de balanços aqui no Brasil. Mas entre setores ou empresas, o quadro vai se chamar assim, o que aumentar a posição, o que ficar de fora nessa temporada de balanço. Tem algum setor que te chama a atenção, a gente começa a ver prévio operacional agora de construção civil, ou algum setor que você fala assim, pode ser que seja algo desastroso. A gente já começa a olhar... Vou citar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, celulose, talvez não seja o melhor momento, até por conta do câmbio também, enfim, outros efeitos. Qual seria um setor aí que você acha que pode ser um destaque positivo nessa temporada de balanços? E se tiver algum que você acha que pode ter alguma decepção? Olha, Marco, eu estou no momento que eu já estou voltando a tomar mais risco na minha carteira, o que isso quer dizer? A gente teve bastante caixa durante algum tempo aí para fazer alguns ajustes, e eu senti, eu percebi que o mercado está abrindo algumas boas oportunidades, construtoras, o setor de incorporação começou a divulgar resultado, e eu não acho que vai vir aquela maravilha, eu acho que a gente viu um pouco ali da MRV, então ainda vai continuar com uma dificuldade de lançamento, uma venda mais estável, mas algumas até menores, Plano e Plano, Moura, algumas estão valendo muito menos do que o seu próprio banco de terrenos, então dá para pegar algumas inconsistências aqui, reforço que essas teses são para aquelas pessoas que têm mais estômago, mas eu acho que a gente já subiu tanto juros, a gente subiu mais rápido do que o globo, e a gente deve começar um ciclo de queda mais rápido, mesmo que seja para 10%, aquilo ali, essa diferença de pequenos pontos percentuais, ela vai ser bastante relevante para setores mais sensíveis a juros, então eu estou bastante de olho no setor de incorporação, eu sempre gostei de locadoras, a gente sempre teve alguma posição, mas tem olhado novas também, não somente as locadoras de veículos, mas você tem algumas de caminhões e linha amarela na bolsa, que estão ali entregando resultados, crescendo seus 30%, 40%, fazendo aquisição, dívida líquida, então tem mais caixa do que dívidas, e apanhando porque o juros sobe e elas são mais sensíveis e o mercado bate mesmo, então eu estou bastante interessada nesse setor, você mencionou celulose, é um setor que eu também gosto, enxergo que ainda não é o momento, acho que vai ser um pouco mais difícil, gosto em específico de Klabin, sei que vai ter um aumento de produção legal aí olhando 24, 25, mas se eu puder assim, pô, vamos olhar para uma janela de seis meses, Dani, eu estou olhando a incorporação e essas locadoras assim, linha amarela, em específico. Boa. Perfeito, boa mesmo. Dani, quero muito agradecer a tua participação aqui com a gente, obrigada mesmo pelo teu tempo, por vir aqui, trazer um pouco aí da tua visão, muito, muito obrigada, espero contar sempre com vocês aqui da Norge, na nossa programação, forte abraço para você e para todo o time. Obrigadão.